Mais um vídeo aqui no canal Lucas Games e hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês criarem mods pra atualização do Craftsman Eu falo atualização do Craftsman, mas é esse Craftsman atualizado aqui, Craftsman 0.15, vocês entenderam, vocês entendem o que eu estou falando Bom galera, mas a primeira coisa que você precisa fazer é ter um Craftsman instalado Eu não recomendo você ter o da Play Store, baixa um Craftsman que vai estar no link no comentário fixado E aí galera, nossa o que eu fiz E aí você também vai baixar um APK Editor que vai estar no link no comentário fixado também, você vai baixar ele Bom, isso daqui é uma versão normal, by VicMaster.yt Bom, eu vou simplesmente sair aqui, vou sair do jogo, simplesmente sair E você vai baixar esse daqui, só pra demonstrar APK Editor Pro, que vai estar no link no comentário fixado, você vai baixar Aí você vem no ZArchiver, que é um aplicativo no Play Store Você vai entrar em Download E vai baixar APK Editor Pro, que você vai ter que baixar no link no comentário fixado E aqui, esse daqui, Craftsman instalador de mods, by LucasGames.apk Que também vai estar no link no comentário fixado, beleza galera, vai baixar esses dois Bom galera, esse daqui, você já vai ter instalado, beleza, você vai ter instalado ele Aí agora você vai entrar no APK Editor Vamos lá Aí você vai apertar aqui, selecionar um arquivo APK Aqui tem vários, mas no caso vai vir aqui ó Aí vai ter o Download aqui, você vai apertar em Download E vai apertar naquele Craftsman instalador de mods Aqui ó, vai apertar em cima dele Aí agora você aperta em Simples galera Isso daqui é um lugar maravilhoso pra você poder criar seus mods galera É muito simples Bom, vamos lá Ah, primeiramente que a tela do vídeo tá em pé Eu sei que é um pouco difícil, mas eu vou tentar deixar ela o mais deitada possível O problema é que é muito difícil Mas eu vou tentar deixar um pouquinho mais Mas eu sei que vocês estão vendo em pé Bom, aqui você vai apertar em Assets Images E Gui Se você quiser modificar Background O que é Background? É aquele negócio de fundo Que é onde fica esse expandinho galera Então aqui você pode pegar qualquer imagem que você quiser Pra poder fazer Bom galera, já podemos ver algo Pra você poder colocar no panorama Você precisa ser arquivo só PNG Então por exemplo, eu vou salvar aqui um panorama Eu apertei naquele negocinho do lado Pra poder salvar Aqui tá em Download Eu vou apertar OK Pronto, ele salvou Se eu quiser alterar ele pro primeiro aqui Ele é um PNG Então se eu apertar ele vai alterar, entendeu? É assim que eu faço imagens de fundo Quando eu mudo Então vai ficar só o pandinha Vou fazer coisa aqui só pra poder ficar o pandinha Pronto Vai ficar só ele Esse Background aqui é quando você entra no mundo Eu não vou mexer nele Porque é um pouquinho difícil Aqui a gente tem o Title of R E o Title Original Neles é onde fica aquela imagem Minecraft Pocket Edition Mas no nosso caso Não vamos mexer nisso Porque no Craftsman não tem isso Então Ficaria meio estranho Então ignora isso Aqui tem a TouchGee Que é o lugar O menu Onde tem os blocos Onde tem essas coisas Você pode alterar ele também Também vou colocar a foto do pandinha Ele Ele virou Do vídeo, né? Bom Agora você vai voltar tudo E aqui você volta pra essa tela Você não vai apertar na tela do seu celular Aperta aqui Senão vai sumir tudo Aqui Você vai em Assets de novo Só que agora em vez de Images Você vai em Resource Packs Vai em Vanilla Images E aqui está tudo, galera Blocks Aqui você pode editar a textura de qualquer bloco Eu considero um mod Porque textura pra mim é mod, galera Então eu falo mod Mas você pode falar textura E é muito legal isso Porque aqui você pode Mudar qualquer bloco Então um pistão Você pode alterar Pode alterar as madeiras As abóboras Quartes Redstone Areia Terra Tudo, tudo Absolutamente tudo Lã Tudo, tudo Tudo aqui você pode alterar E calma Não é só isso, galera Calma que ainda não acabou Aqui em Art Você pode mexer em um PixArt Não sei Algum lugar onde você pode sobrepor fotos E você pode criar um QZ.png Que é onde guarda todos os quadros do jogo Então tem como sim Você modificar os quadros Eu já fiz isso uma vez Fazendo um mod de TV Aqui em Armor Também é bem legal Você pode editar a armadura Então por exemplo É de diamante aqui Eu troco por um formato Claro, tem que ser modelado Tem que ser uma modelagem Então De Esmeralda Tem que ser uma modelagem Entendeu, galera? Aí aqui tem o Entider Entite Entite Sei lá como eu falo E aqui tem encantamentos Barcos Tem esse Pistar Armor Que eu não sei o que que é Aí aqui tem o Environment É aqui fica o Sol Você pode mexer no Sol Na Lua Na Água Na Chuva E até onde você quebra Tem os estágios de quando você quebra Então E as nuvens também Você pode mexer Aqui em Item Tem a Câmera E a Placa Também tem como se alterar a Cor Eu acabei apertando isso daqui sem querer Mas tudo bem Então aqui em Chast A gente tem Chast em Inglês É Baú Então aqui temos Baú Aqui tem as Flechas Eu tô passando um pouquinho rápido até Aqui tem os Itens Opac.png Isso daqui É onde fica Cada Pequeno item Mas isso daqui não muda muita coisa Você não precisa Modificar isso Porque Já tem algo embaixo Que mostra tudo Itens É isso, galera É exatamente isso Que eu tava falando É disso É disso Aqui a gente tem Como você editar As ferramentas As comidas Eu ainda tô pensando De fazer um mod de comida E agora acabou de me dar uma ideia E acho que eu vou fazer um mod de comida É uma boa ideia Aqui tem como você mexer nas poções Tem como você mexer nas comidas Como eu já falei Nas pinturas No papel Nas carnes Nos minecarts E tudo Nas ferramentas Tudo isso Você pode mexer Nas maçãs Aqui tem o Lava Flow E o Lava Steel Isso daqui É a movimentação da lava Então você vai alterar A textura da lava Aqui em Map Tem o Map Background Que é onde fica Aquele lugar do mapa Que é exatamente assim É bem fácil de alterar Também não é difícil Eu não vou mostrar aqui Mob Isso daqui também galera Olha isso Exatamente isso É onde tem Os mobs Como você mexer na textura deles Então ali a gente tem a Alex Um morcego Morcego? Não Um morcego Aqui tem alguns gatos Galinha Vaca Creeper Dummy Eu não sei o que que é O Enderman Não é possível Ghast Cavalos Cavalos tem como você mexer em vários E muitos Muitos mesmo Aqui também tem o Husky O Iron Golem O Mushroom O Porco O Porco com Sela O Porco Zumbi O Coelho A própria Sela O Silverfish O Esqueleto O Slime O Golem de Neve A Aranha A Aranha Não é possível A Lula O Steve Stray Eu não sei o que que é O Villager O Witch Eu não sei o que que é O Etherskeleton O Lobo E o Zumbi E o Zumbi Villager Bom galera E agora Uma das partes Mais importantes Desse vídeo Bom galera Pra você poder alterar O ícone E você sabe O que é ícone É isso daqui O Craftsman É isso daqui Que eu estou mostrando No vídeo Tem como você alterar Assim Você vem aqui Em Images Imagens E por que que eu falei Images E agora você vai Abaixando Abaixando Até você encontrar Icon.png Aí você vem aqui E escolhe um PNG Aí você altera ele E o Icon VR Pronto galera É simples É muito fácil É muito simples Sei lá Por que que eu falei Duas vezes Aí tem isso daqui De baixo Mas não é necessário Galera Beleza Mas foi esse vídeo De hoje Falou Z Fui E chaps Wow